O Flanelinha José Carlos do Nascimento Brito, de 21 anos, foi morto a golpe de faca à altura do coração na noite desta quarta-feira, ao lado da igreja de São Benedito, em Bragança. O jovem foi abordado pelo colega após uma discussão no local de trabalho e foi golpeado logo em seguida. Imagens de circuito interno registraram o crime. Conforme o vídeo, José Carlos foi esfaqueado após a saída de um veículo que estava estacionado na área. Um outro, Flanelinha, testemunhou o ocorrido. Veja que após ser acertado, Carlos cai uma vez, se levanta e cai a segunda vez e não se levanta mais. Demorou-se esse ocorrido e não resistiu ao ferimento. Acionada por testemunhas, a polícia militar prendeu em flagrante Ednei Dias, de 44 anos, autor do esfaqueamento, a alguns metros dali. Ele saiu andando do local do crime como se nada tivesse acontecido. Mesmo com testemunhas oculares e imagens do circuito interno, Ednei nega que tenha efetuado o golpe. Simplesmente o rapaz chegou lá, chamou ele na lateral, enquanto o outro dono do ponto chegou lá. E aí eu fui junto com o outro dono do ponto, simplesmente fui discutir a moeda. Foi quando o outro chamou o lado, para a lateral. Com o indinei, a polícia encontrou duas facas e já está à disposição da justiça. E aí Obrigado.